A Prefeitura de Recife, no Pernambuco, junto à Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital e a Secretaria da Mulher, divulga concurso público destinado à contratação de 40 profissionais. A seleção dos candidatos será realizada por meio de provas objetiva e discursiva, com data de aplicação prevista para o dia 25 de agosto de 2024, e avaliação de títulos currículos.